Kalindra, Kalindra, finalmente no UFC, você vinha, os seus fãs te acompanharam, você já até lutou até 61, mas você vinha lutando como 5-2, agora essa recém-abertura da categoria 5-7 no UFC, você pretende seguir como 5-7, talvez descer para 5-2, qual o seu objetivo no UFC? Não, não, eu já outei na 5-2 e tive bastante complicações na perda de peso, não tive um bom resultado, eu tive um bom resultado no Brasil em 52, então eu tive lutas internacionais, eu sofri com a viagem, eu sofri com a perda de peso, nas três últimas partidas de peso, eu tive que ir para o hospital, porque eu passei mal, então assim, a de meia-mão as minas já são muito pesadas, de 5-2 eu acho que eu já tenho que sofrer com essa perda de peso, e a categoria 5-7 abriu finalmente a categoria que eu queria, eu sempre quis, né? Eu sempre quis que a primeira categoria 5-7 no UFC, porque a 52 era muito pouco, a distante da 61, então assim, eu vejo várias meninas do 61 que dá para descer com a categoria 57, que estão ali que são pequenas, então sorte que eu abriu a categoria 57 e eu ainda estreando, então eu estou super feliz, nossa, feliz demais, é uma categoria que eu vou ficar, é a minha categoria, e eu pretendo estar disputando o Centurão Real. O fato de ser uma categoria tão nova, você acha que de repente facilita, talvez chamar a atenção, talvez chamar a atenção do público, patrocinador, não sei? A questão de patrocínio assim, no Brasil é um pouco difícil, antes, agora que eu acendei com o UFC, mudou um pouco o patamar, já estou recebendo ligações de patrocínios, assim, eu acho que vai vingar sim, uma porque tem muita menina boa também, que nem a própria Valentina, ela não é um menino muito grande, mas, creio que se ela descer para a categoria 57, sim, vai dar uma movimentada na categoria, a Johanna já falou, que se ela abrisse categoria, ela queria subir de categoria, então querendo ou não, eu acho que dá, eu acho que vai ter bastante visibilidade sim, e já que abriu, eu acho que agora é a hora das meninas mostrar o trabalho, como na 52 e 61, eu acho que vai ter sim, uma grande repercussão, lógico. E como você vê o casamento de estilos com a sua adversária, para essa estreia no octógono? Então, eu fiquei sabendo de última hora, eu recebi o telefonema do Macaco na terça-feira, na terça-feira da semana passada, Calinda, você está sendo contratada, Calinda, arruma a mala, você vai viajar depois de amanhã, eu falei, como assim, você já vai lutar, eu falei assim, caraca, assim, já é contratada, já vai lutar? Não dá para recusar esse tipo de oferta. Não tem como recusar, mas a gente sempre, eu sou artista Marcelo desde 2000, então eu sempre me mantenho treinando, eu alugo uma casa que é do lado da academia, Então, assim, eu acordo, eu já escuto barulho de aparador, eu acordo, já tem gente lá me chamando para treinar, então não tem como eu deixar de treinar, entendeu? Então, eu treino todo dia, então a hora que ele falou, Calinda, você assinou, Calinda, você vai lutar, eu falei assim, demorou, estou indo. Só que de começo era a luta com a Andrea Lee, né, essa luta, ela estava para ser casada no Legacy, mas daí o Typhoon make, ele disputou a minha liberação, do caso de evento, aí o matchmaker do Legacy, que é o mesmo do UFC, eu falei assim, então vamos para a UFC, eu tenho certeza que ele não vai negar essa liberação. Aí, tá, graças a Deus, ele me liberou para fazer a luta, mas não com a Andrea Lee. É, infelizmente ela não pôde lutar, aí surgiu essa adversária, assim, também na semana, essa semana que eu fiquei sabendo, mas assim, luta é luta, eu acho que todo mundo que está aqui merece estar aqui, tanto quanto eu, né, assim, tem um trabalho, tem um esforço, e eu estou muito feliz, estou muito feliz por estrear e quero mostrar o meu trabalho da UFC. Mas o que você chegou a ver da sua adversária agora? Ah, o que eu cheguei a ver dela, assim, eu vi muito pouco, quem viu mais foi meu marido e o meu outro técnico da parte de Jiu-Jitsu, o Macaco também assistiu bastante coisa dela, eu sei que ela lutou recentemente, eu estou um ano parada, mas isso não justifica nada, porque mesmo um ano parada a gente continua treinando, sempre faço os meus espar, sempre tenho um camp, a gente não montou uma estratégia ainda, a gente vai sentar hoje, vai conversar, mas eu acho que eu tenho um nível de luta, sim, eu acho que eu consigo ganhar dela em todos os afetos, em pé, no chão, no oeste, mas luta é luta. Promessa de gana de luta, então? Eu creio que é promessa de gana de luta, com certeza, como em todas as lutas que eu fiz, né, as minhas últimas lutas que eu tenho nos Estados Unidos sempre foram, sempre tive, é bônus de performance da noite, de melhor luta da noite, espero levar essa também, porque esse bônus da noite vai mudar a minha vida.